E você sofreu, você chorou, ele te ligou E você sofreu, você chorou, ele te ligou Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor E ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu, já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Jamais chamou Eu só vou dar um conselho a vocês As mulheres principalmente Não vale mais chorar por esses homens aqui Porque são todos descarados São todos safados Raparigueros Raparigueros Vamos embora Ponte do maluco Valor de amor Joga a mãozinha pro lado e pro outro Pra ficar bonito Vem comigo assim Vem comigo assim Não vale mais chorar com ele, ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais chorar com ele, ele jamais te amou, jamais te amou E você sofreu, você chorou, ninguém te ligou E você aceitou, você chorou, ninguém te ligou Quantas vezes que você, na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor, seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz, quando percebeu já era tarde demais É conquistar o quebrado que não cola jamais, ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor, por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar com ele, ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais chorar com ele, ele jamais te amou E você sofreu, você chorou, ninguém te ligou E você sofreu, você chorou, ninguém te ligou Quantas vezes que você, na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor, seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz, quando percebeu já era tarde demais É conquistar o quebrado que não cola jamais, ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor, por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Ai, não vale mais chorar com ele, ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar com ele, ele jamais te amou Jamais te amou Ele jamais te amou Ele jamais te amou É o bonde do maluco pra você Obrigado, gente Agora, meu irmão